Música Olá, bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerje. Abrimos essa edição com uma sugestão especial. O cantor D. Black apresenta a musical em homenagem a Djavan. A apresentação faz parte da turnê Djavaneando e é uma leitura da trajetória do ídolo Djavan. D. Black coleciona histórias como o Reality The Voice, em que foi finalista, e também como o primeiro cantor brasileiro a estourar um hit viral no YouTube. Para os fãs do cantor, vale lembrar que não vão faltar sucessos como Um Minuto e Sem Ar. Música D. Black vai estar com o espetáculo da turnê Djavanando nesta sexta-feira, dia 20 de outubro, às 8 horas da noite, no Teatro Armando Gonzaga. Eu estou no teatro fazendo o Djavaniano, que é um musical em homenagem ao Djavan, esse grande mestre da música. Eu canto, danço e represento a história dele. Vestido de noiva é uma montagem da obra de Nelson Rodrigues. A peça mantém a dramaturgia original da obra. Você pode não se lembrar, mas lá devia ter mais alguém, sem ser sua mãe. A atração fica em cartaz no CCBB até o dia 5 de novembro, de quarta a sábado, às 7 horas da noite, e aos domingos, às 6 da tarde. O elogiado espetáculo Era Medéia volta a cartaz no Centro Cultural da Justiça Federal. A peça faz uma reflexão sobre machismo, abuso de poder e exposição da vida privada. Segura esse Estado, não perde a energia. A temporada vai do dia 24 de outubro ao dia 29 de novembro, às terças e quartas, às 7 horas da noite. A escritora Silvia Lerner lança no Rio de Janeiro o livro A Música e os Músicos em Tempos de Intolerância ao Holocausto. A publicação aborda a música criada durante o Holocausto como forma de resistência dos judeus, vítimas da ideologia nazista. O lançamento vai ser na livraria da Travessa do Shopping Leblon, no dia 23 de outubro, às 7 horas da noite. A peça Violeta chega ao Teatro Dulcina. Uma banda se reúne para um ensaio e o guitarrista leva sua nova namorada. Só que ela é a ex do baterista. Com quem será que ela está agora? Até o dia 29 de outubro, às sextas e sábados, às 7 horas da noite e aos domingos, às 6 da tarde. Inspirada no best-seller de Thaís Vilarinho, Mãe Fora da Caixa tem três apresentações no Rio de Janeiro. Com muito humor e sinceridade, a peça trata dos desafios e dilemas da maternidade contemporânea. Quando nasce um bebê, rola uma explosão, um big bang dentro da mãe. No dia 21 de outubro, sábado, às 8 horas da noite. E no dia 22 de outubro, domingo, às 11 da manhã e às 7 da noite. O espetáculo Lugar de Chuva é uma viagem pela Amazônia amapaense. Lugar de chuva é o significado da palavra amapá. O texto narra a trajetória de dois aventureiros pelas terras do Estado. A peça vai passar pelas unidades do Sesc nos dias 20 e 21 de outubro. Sexta-feira, às 7 horas da noite, no Sesc Niterói. E sábado, às 3 da tarde, no Sesc Caxias. Luiz e os Ursos é baseado na obra da autora francesa Karine Serres. Luiz e de 11 anos tem uma vida normal, até que um urso branco e transparente passa a segui-la. Será que o animal realmente existe ou é apenas a sua imaginação? É, sente-se, senhor... Como é que ele se chama mesmo, Luiz? Não sei, papai. Eu nunca perguntei. A temporada vai do dia 21 de outubro ao dia 12 de novembro, aos sábados e domingos, às 4 horas da tarde. Vale lembrar que no dia 28 de outubro não haverá espetáculo. A rito performance itinerante Eu Sou Você chega ao Rio de Janeiro. O espetáculo Eu Sou Você convida o público a refletir sobre a violência contra a mulher e a natureza. A temporada começa no dia 21 de outubro, com uma apresentação na aldeia Maracanã, às 4 horas da tarde. No dia 22 de outubro, às 3 horas da tarde, segue para o Posto 3, no Flamengo. No dia 27 de outubro, às 2 e meia da tarde, a performance será no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. E no dia 29 de outubro, na Areninha João Bosco, às 3 horas da tarde. A Agenda Cultural fica por aqui. Semana que vem tem mais. TV Alerje, o Canal do Povo. TV Alerje, o Canal do Povo.